Instituto de Estouro e Equipamentos Apoio, Desenvolvimento e Infraestrutura Servinação e Responsabilidade Profesionalismo e Nocomitmento Honestidade e Taneas a Sao Toma Neonmeti volar a nós Defende direito público Protidão atende emergencia O brasileiro ordem O profissionalismo participativo No responsabilidade E a ação bonita é febre Direito, povo Timor-Leste E se adeiro Apoio estando Há loco pansa No bucarecitas Vá futuro de Navila Bahoa, Nobe, Oansira Instituto de Estouro e Equipamentos Instituto de Estouro e Equipamentos Nocomitmento, Honestidade e Taneas a Sao Toma Neonmeti volar a nós Defende direito público Prontidão atende emergencia E se adeiro Apoio estando Apoio estando Há loco pansa No bucarecitas Vá futuro de Navila Bahoa, Nobe, Oansira Garra, Nobe, Oansira Garra de Gestão O popularidade Exploração No manutenção Vá equipamentos do Estado Turbulitica, nação Timor-Leste Obdese lei no ordem O profissionalismo Participativo No responsabilidade Ia a Sao Morine Defende Direito O povo Timor-Leste Garra de Gestão O popularidade Exploração No manutenção Vá equipamentos Do Estado Turbulitica, nação Timor-Leste Memores Dia Pau, Nobe, Oansira E se adeiro Prontidão A tu servir